Fala pessoal, mais uma noite ao Vinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão, vamos falar sobre Botafogo, hoje tirei aquela folga no almoço com o TF para trazer aqui mais um conteúdo apenas para a gente conversar sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas. Abra aqui o vídeo falando sobre Caio Alexandre, mas o que tem Caio Alexandre e Botafogo, TF? É que o jogador foi negociado da equipe do Fortaleza para o Bahia, o grupo City comprou Caio Alexandre e o Botafogo tem uma participação de 40% em relação ao atleta. Tentei antes aqui do nosso vídeo conversar com o meu amigo Matheus Barbaço para saber os valores da negociação, mas não consegui resposta do Barbaço até gravar esse vídeo, tentarei trazer esses números dentro do nosso almoço com o TF, o Giro de Notícias de amanhã e se o Barbaço falar ali para a gente calcular esses 40%. Lembrando que esse percentual, quando você contrata alguém, você tem que receber a negociação. Se o jogador for comprado à vista, você, claro, recebe um montante à vista. Se você tiver ali a negociação em que o jogador recebe parcelado, você recebe parcelado. Pelo menos foi isso que me explicaram há alguns anos que estou trazendo isso aqui para vocês. Não sei se continua assim, até mesmo é outro detalhe, mas o Botafogo vai faturar 40% nesta negociação. E até mesmo pelo que eu soube dos valores a respeito da parte salarial, o Alexandre vai receber um salário no Bahia, assim, sarro, bizarro. Se fosse no Botafogo, seria salário top 3 ou top 4 do elenco. Salário, assim, acima do mercado em relação ao ex-volante do Fortaleza, ex-volante do Botafogo, e que vai agora para a equipe do Bahia. Então, boa sorte para o Caio Alexandre, gosto muito do Caio. Sempre respeitou muito o Botafogo. Queria ter voltado para o nosso clube na temporada de 2022, quando ele acabou acertando com o Fortaleza, se destacando na equipe do Voivoda. E agora vai para um outro gigante lá do futebol nordestino, que é a equipe do Bahia. Então, boa sorte para o Caio Alexandre, menos contra a gente. Sempre assim, né? Desejo boa sorte para os jogadores, que a gente tenha ali um respeito. O Caio Alexandre é um destes, mas menos contra o Botafogo e também menos nos jogos que possam atrapalhar o Botafogo. Então, boa sorte para o Caio Alexandre nessa sua nova jornada. Amigos, é que o Botafogo está com 10 estrangeiros no seu elenco e você tem um limite no Campeonato Carioca, diferente do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, em que você pode só relacionar 5 gringos para cada partida no Campeonato Brasileiro. Por hora, o Botafogo tem os seguintes jogadores que são gringos, né? Você tem o angolano Pastos, zagueiro. Você tem o argentino Alexander Barbosa. Você tem Jacob Montes. Você tem dois paraguaios, o Gatito Fernandes e também o Segovinha. Você tem o Manafá, o jogador português que ainda não foi oficialmente anunciado como reforço do Botafogo. Três uruguaios, Diego Hernandes, Matheus Ponte e Valentim Ádamo. E também o Savarino, centroavante, ponta, venezuelano. Então, o Botafogo tem 10 estrangeiros e vai poder relacionar apenas 5 para as partidas no Campeonato Carioca. No meu ponto de vista, e também vou trazer até uma informação sobre uma contratação. Eu já falei isso aqui no canal, mas como a audiência é rotativa, acho que é bom a gente sempre retomar alguns temas, alguns assuntos. Para o Campeonato Carioca, eu acho que esses meninos aqui ganharão minutos, né? No caso, o Ádamo, o Ponte, que está na seleção uruguaia, o Diego Hernandes, o Segovinha, o Jacob e o Bastos. Então, eu acho que a gente vai ter muita votação no elenco, né? Para você relacionar esses jogadores para determinadas partidas. O Botafogo, ele esteve ali buscando vários goleiros. Mas o que fez com que o clube mudasse o alvo, né? E fosse para o John, que era um arqueiro que o Botafogo olhava desde 2022, teve muito a ver com a situação de você ter o Gatito como estrangeiro. Ah, Tef, mas o Gatito não estava buscando a dupla nacionalidade, então? Até mesmo pelo que eu pude apurar, por ele ser um goleiro de seleção, da seleção do Paraguai, se ele pegar a dupla nacionalidade, isso pode atrapalhar. Pelo menos foi isso que me explicaram a respeito dessa situação do Gatito, ele não ter a dupla nacionalidade, né? Não ter poder, como é o caso do Cuesta, né? O jogador que ele está com o seu futuro incerto dentro do Botafogo. Então, no Campeonato Carioca, com certeza nós teremos uma rodagem. E a escolha do John foi muito determinada por isso, né? Por você ter... Imaginem, o Botafogo ir para uma partida no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, com dois goleiros estrangeiros. Você já gastava ali, no Campeonato Estadual, quase 50% da sua cota de estrangeiros com um goleiro que vai ficar no banco. Então, e dificilmente entraria, né? Porque a gente sabe que o goleiro que está no banco dificilmente entra. E no caso, também no Campeonato Brasileiro, você gastaria ali. Os sete, você deixaria dois na mesma posição. Então, a gente vai ter uma rodagem muito grande para o Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente, alguns desses jogadores que quer serão relacionados, o Valentim Adamo, terá a chance da vida dele no Campeonato Carioca. O Matheus Ponte, com o Rafael estando à disposição. E também o Manafá. O Ponte, ele deve ser a terceira opção. Então, dificilmente vai para uma partida em que o Manafá esteja. Só se o Manafá, numa eventualidade, tiver que jogar pelo lado esquerdo. Os habituês nas relações serão Bastos, Barbosa, Gatito, Segovinha e Savarino. Esses aqui, eu acho que estarão praticamente em todas as relações. Diego Hernandes, Ponte, Adamo e Jacob Montes vão brigar ali sempre por mais uma ida nos jogos. Então, eu acho que isso não me incomoda muito. Mas, se esses jogadores não tiverem minutos no Campeonato Brasileiro, com certeza o Botafogo deve emprestar algum deles, ou alguns deles, no segundo semestre. Vamos ver o que vai acontecer, mas no Campeonato Carioca você vai ter que dosar muito bem esses jovens gringos que o Botafogo tem, como Valentim Adamo, Diego Hernandes e com os gringos mais experientes. Comentem aqui quais gringos vocês levariam para as partidas do Botafogo e quais desses gringos vocês estão curiosos para assistir. E por falar nisso, em um gringo, o Botafogo está ali com negociações sacramentadas com o Manafá, o Wilson Manafá, lateral direito. Tem que não ver o vídeo da manhã. Veja que tem uma análise ali bem bacana do Felipe Barros, da FBTV. O Manafá, ele foi um dos laterais. Eu falei isso aqui no canal várias vezes, só que tem que não trouxe os nomes, né? Por causa até mesmo das negociações que estavam acontecendo. O Botafogo nessa janela, isso é informações do GE, que a gente também confirma. O Botafogo tentou o Fagner, lateral do Corinthians, né? Tentou buscar uma conversa com a equipe corintiana, mas a equipe mosqueteira nem abriu negociações em relação à lateral direito. O Botafogo fez uma sondagem forte, uma tentativa com o lateral William, da equipe do Cruzeiro. Mas a equipe cruzeirense pediu grana e também o Marlon Freitas. O Botafogo achou exagerada ali a negociação e alguns estrangeiros. O Botafogo tentou a de vínculo, que nós vimos recentemente. Tentou novamente o Sanches, né? Conversou ali nas últimas semanas com o lateral que está emprestado na equipe do Porto e pertence ao Ajax. Então você teria que fazer duas negociações para conseguir avançar com esse jogador. Tentou também o Daniel Munhoz, né? O lateral direito, que atua na equipe do Jank. Uma negociação que passaria dos 6 milhões de euros para você conseguir essa liberação imediata do lateral colombiano, que é muito bom jogador. E sentiu o Manafá. O Manafá não era a última opção. Não vamos colocar assim. Longe de ser a última opção. Era um jogador que o Botafogo via, talvez como o mais factível nas negociações, né? Você tinha, desde o final do ano, o Advincula como um alvo, bem potencial, até mesmo por conhecer Libertadores, por ser um jogador já adaptado ao nosso continente. Mas tinha o nome de Riquelme, ele sempre atrapalhando as negociações. E as outras que o Botafogo fazia em conjunto. Foi o que eu disse aqui no canal. Não existia um plano A, B, C. O Botafogo tentava ali várias negociações ao mesmo tempo, como tentou com o Advincula, tentava com o Manafá, tentava com todo mundo. Tentava entender o que cada jogador queria, cada time queria. E houve um avanço com o Manafá. Como o Botafogo ou teve esse avanço com o lateral português, para tentar resolver logo essa situação que hoje é um pouco incômoda da gente não ter um lateral direito, o Botafogo avançou com o Manafá. Mas todos esses foram os outros laterais que o Botafogo sondou nessa janela de transferências. O Botafogo tentou algumas, fez algumas propostas. Mas aquele que houve o avanço foi com o Wilson Manafá. E por isso, o português chega aqui ao Botafogo. Mas comentem aqui, de todos esses laterais, vocês gostaram do Manafá? Acharam que o Manafá foi um erro? Ou vocês queriam algum destes que eu falei anteriormente? Tamo juntos. Beijos. Fiquem com Deus. Volto às 5 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Amanhã, normalmente, com três conteúdos. Está chegando o Guia do Campeonato Carioca, hein? Semana, provavelmente amanhã ou terça-feira, teremos o Guia do Campeonato Carioca aqui para vocês entenderem tudo sobre a competição estadual. Começará na próxima quarta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri